Música Continuamos na cidade do Porto, percorrendo esta cidade que não para de crescer, seja através da sua história, da sua cultura, da sua gastronomia e também em outras áreas. Me encontro aqui com o presidente Antônio Fiuza, da Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria, no Rio de Janeiro, nesta cidade, fazendo um trabalho relevante, não só para o Rio de Janeiro, mas para todos os vossos associados. Que prazer em revê-lo. A satisfação é nossa em poder ter mais uma vez a TV Max connosco. Estamos cá para promover o Rio de Janeiro e a ligação entre Portugal e o Rio de Janeiro, nesta área e neste ecossistema empreendedor, inovação, tecnologia, nesta conferência aqui na Alfândega do Porto, num lugar com muito simbolismo, e, portanto, para agregar valor nas relações empresariais entre Portugal e o Brasil, e, sobretudo, e, em particular, o Rio de Janeiro. Presidente, eu cresci, não é, ouvindo, cresci num grupo associativo de clubes portugueses, lá no Rio de Janeiro, onde nós fomos educados e próximos de grandes empresários no ramo da hotelaria, alguns empresários de ônibus, mas agora os filhos e os netos, poucos estão seguindo as atividades dos pais e dos avós, entrando nesta atividade, que é, a gente vê aqui jovens de toda a parte do mundo, no Brasil e no Rio de Janeiro também está caminhando assim? Sim, o Rio de Janeiro se afirmou como um polo de tecnologia e de inovação, e agora com a inauguração do Hub de Inovação, o Porto Maravale, mais ainda com a segunda edição da Web Summit Rio de Janeiro. E, portanto, até aqui há uma relação muito próxima entre Portugal e o Rio de Janeiro, precisamente nesta área da inovação e da tecnologia. Nós não podemos esquecer que temos 112 anos de existência e os negócios e a sociedade evoluiu nestes 112 anos de vida. Portanto, hoje nós temos problemas que são novos e temos tecnologias que buscam dar solução para esses problemas. Portanto, muito passa pela tecnologia, pela inteligência artificial, pela inovação. E hoje os jovens, eles pretendem ter um papel importante nas soluções. E, portanto, eles querem transformar o mundo e têm um propósito. Esse propósito é chegar ao maior número possível de pessoas, no menor curto espaço de tempo, buscando resolver esse problema. Aconteceu isso, precisamente, com as vacinas e com o Covid, não é? Não podemos esquecer que a ciência, a inovação, a tecnologia, teve de correr contra o tempo para poder ter uma solução para um problema que surgiu em pleno século XXI. Portanto, aquilo que hoje acontece aqui são jovens, ou outros menos jovens, que buscam apresentar soluções para a sociedade, para as empresas, para o poder público, para a resolução de problemas, com esse propósito de transformar o mundo para melhor. Como é que você está sentindo a receptividade do público que tem participado desse evento? Olha, para além de nós termos um stand que é lindíssimo, modéstia à parte, é um dos stands mais lindos deste certame, dizer que temos acolhido muitos brasileiros que fazem questão de passar por cá, não só cariocas, mas de todo o Brasil, portanto, nós somos a única entidade do Brasil presente neste evento, ao convite da Startup Portugal, órgão do Ministério da Economia Portuguesa, portanto, estamos cá a promover a Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, mas a promover o Rio de Janeiro e a promover o Brasil, e promover estes laços de união neste ecossistema empreendedor entre Portugal e o Brasil. Isso é fundamental. Nós hoje não podemos só dizer que somos irmãos, que temos a mesma língua, que temos uma língua de paz, que gostamos dos mesmos pratos gastronómicos, ou temos afinidades e dos mesmos vinhos, mas temos que, efetivamente, fazer negócios, criar riqueza, porque isso é fundamental para a sustentabilidade da própria sociedade. Portanto, a receptividade tem sido fantástica, as pessoas têm ficado agradavelmente surpreendidas pelo Rio de Janeiro estar presente, pelo Brasil estar presente, e estamos certos que vamos levar empreendedores e investidores para o Rio de Janeiro. Hoje os negócios se fazem nos dois sentidos, não é? Aquela história, eu vendo, uma mão leva a outra, fica parada, não, hoje uma mão leva a outra atrás. E, portanto, é desta relação efetiva e de parceria que nós construímos um futuro melhor para todos. Eu sempre acompanho o seu trabalho, o trabalho da Câmara de Comércio Portuguesa, no Rio de Janeiro, sob a sua reeleição, os nossos parabéns desde já. E agora, mudando um pouco de assunto, abusando da sua boa vontade em nos receber, você também continua fazendo novos contatos, captação de novos associados para a Câmara. Sim, a Câmara Portuguesa, eu estou agora num segundo mandato, eu e toda uma direção, porque isto é um trabalho coletivo, não é? Portanto, eu só lidero um projeto, que é um projeto não só dos diretores, dos conselheiros, dos órgãos sociais, mas de todos os associados e de uma história de 112 anos ao serviço das relações entre Portugal e o Brasil. E, portanto, nós estamos encrescendo em número de associados, em número de eventos, portanto, estamos numa dinâmica que é muito boa e esperamos cada vez mais afirmar a Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro como um parceiro sério na promoção das relações entre o Brasil e Portugal. Gerando riqueza, porque continuamos a entender que o setor privado é fundamental para a criação de riqueza, de emprego, passa por aí. sabemos que o Estado, o poder público, tem a sua importância, mas sem uma economia forte do ponto de vista privado, as coisas não funcionam. E, portanto, nós estamos nesta relação para que cada vez mais haja associados, de um e do outro lado, para que se façam negócios, para que se crie riqueza e para que as relações entre o Brasil e Portugal sejam, efetivamente, cada vez mais fortes. E, portanto, não só nos limitemos à saudade, às relações dos nossos antepassados, mas uma Câmara que tem uma história, tem um passado, e isso é importante, a memória da história, mas uma Câmara com os pés no presente, mas com uma visão e uma projeção para o futuro. Presidente, você roda Portugal de norte a sul e suas ilhas, repito, faz um trabalho esplendoroso. Conte para todos nós como você está vendo o Portugal no seu todo, no cenário político, cultural, histórico, essa demanda enorme de brasileiros que visitam Portugal, que vêm empreender aqui. Como é que você faz essa análise? Português, obviamente que sendo português não poderia falar mal de Portugal, mas não o faço por ser português, faço porque, de facto, Portugal é um país maravilhoso, é o país com mais horas de sol, isto vendendo para os brasileiros, com mais horas de sol na Europa, é um país acolhedor, é um país que abraça todos aqueles que nos visitam e que decidem ficar em Portugal, portanto, tem um ambiente acolhedor para quem vem empreender, para quem vem fazer negócios, não esquecendo que Portugal é a porta de entrada para um mercado de milhões, mais de 200 milhões, que é o mercado da União Europeia. E se também quisermos pensar no mercado africano de expressão portuguesa, os países da comunidade, os países de língua portuguesa, em África, também é a porta de entrada para esses mercados. Portanto, os brasileiros são muito bem vindos, os brasileiros ou os lusodescendentes, assim como os brasileiros, que venham para investir, que venham para agregar à nossa economia, à nossa cultura, não é? Nós temos tantos projetos comuns na área cultural, na área social, na área económica, e tudo isso é importante. E, portanto, vocês também me permitem, agora, agradecer e felicitar a TV Max pelo trabalho que faz na promoção, não só de Portugal no Brasil, mas das relações entre o Brasil e Portugal. Talvez não seja algo que muitas pessoas tenham acesso, mas eu falo por mim, sou um assíduo, portanto, visualizador dos programas da TV Max e do Assim é Portugal, sou fã, e, portanto, dizer que continuem a fazer esse trabalho, porque ele é muito importante. Nós fazemos, mas precisamos de acontecer, precisamos de mostrar aquilo que se faz. E fazem-se coisas maravilhosas, quer em Portugal, quer no Brasil. E, portanto, os programas sensacionalistas e falar mal, talvez seja mais fácil e mais mediático. Mas este trabalho é um trabalho sério, aquele trabalho que vocês fazem, é um trabalho que vai surtir efeito, talvez não no imediato, de uma forma tão exponencial, mas com o tempo ele efetiva-se e se transforma numa mais-valia para as relações de Portugal-Brasil. Por isso devem ser apoiados. Muito obrigado e, a gente costuma dizer, eu carrego isso muito na minha vida profissional e sempre digo para as pessoas que trabalham comigo que a gente está sempre no caminho de uma nova vitória. Fiquei muito feliz em lhe ver, o sucesso que a gente tem visto nesse grande evento e você sabe que o Assim é Portugal também é vosso. Estamos juntos no Assim é Portugal e na promoção das relações Brasil-Portugal, construindo futuros juntos. Assim é Portugal. Onde você estiver, nós estamos com você. e nós estamos com você. E aí E aí Obrigado.